O que é a imprensa oficial da Sala de Cultura Leila Diniz? Apesar da sua, todo mundo aqui, muito obrigada pela presença de todos. O que é a imprensa oficial da exposição do Festival de Boisim, Retrospectiva, não é um evento do festival, é um evento à parte, mas que a Sala de Cultura Leila Diniz abraçou com muito carinho esse festival e a gente está aqui para apoiar de todas as maneiras possíveis o festival, que é um evento grande da cidade de Niterói, é um evento que já tem 10 anos, como vocês puderam comprovar aí na exposição. É um prazer tê-los aqui para a abertura dessa exposição, com café literário, café cine literário. Vou passar a palavra para o Tietê, Tietê Mato, daqui. Muito obrigada, Tietê, pela confiança, pela experiência que você está passando para a gente aqui na Sala de Cultura Leila Diniz. Obrigada, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Aqui ao meu lado o Alexandre Guerreiro, que faz o festival junto comigo. A gente aqui é presente, tem várias pessoas da equipe que queriam que vocês levantassem a mão, assim, para dar uma boa para o público. Bom, primeiro, eu queria agradecer imensamente. A gente está muito honrado de poder estar aqui na Sala de Cultura Leila Diniz, com essa exposição dos 10 anos de evento. Esse ano a gente está indo para a décima primeira edição. Eu até queria convidar todos vocês que, na terça-feira, às 20 horas, a gente está abrindo o festival, às 20h30, no Cinemark, passando um filme sobre Jorge Maltner, que provavelmente vai estar presente, vai estar toda a equipe do filme. E a programação da gente já já está disponível no site, no www.aralimoyacin.pro.br. O PRO é de professor, porque eu e a Alexandre somos professores. Também, a gente está se muito honrado de estar aqui com essa oportunidade de poder ter essa retrospectiva. Queria agradecer aqui, especialmente a você, Renata, que nos recebeu com muito carinho. Também ao presidente, a Lula do Zagre, toda a equipe da Imprensa Oficial. E, para hoje, para essa abertura, a gente pensou em duas... Duas... Uma dupla programação. Uma é a exibição do Curta Leila, para sempre, de Nenis, do Sérgio Rezende e da Marisa Leão. Esse filme a gente vai passar depois, no final dessa abertura da exposição. Também queria agradecer publicamente ao Sérgio Rezende e à Marisa Leão por terem disponibilizado esse filme, que é um filme super bacana, que certamente vocês vão gostar de ver. A gente pensou esse filme justamente por ser um documentário sobre a Bela de Nisse, em homenagem também à Sala. E a gente também está... Esse ano a gente teve uma felicidade de começar uma parceria com a Dílvia Corfeia, a Cristiana Seixas, a Kátia Sassu e o Ivo Carvalho, que vão estar aqui nos brindando com esse café literário, mas que eles vão falar aqui melhor. Então, a gente está aqui super honrado também de poder estar nessa parceria, que eu tenho certeza que todos vocês vão ter uma vida longa. Então, agradecer a presença de todos e a moradia. Como é que a gente faz isso em procederário? Nós vamos passar uma pequena pequena pergunta, a Ana Escrita, que tem um café-cine literário. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a um café-concerto, não conhece sempre a um tema. Desta vez o tema é a história da memória, já que hoje é a décima primeira edição do Olho de Boa e Cine, que é sobre a memória. Então, o nosso café-cine literário vai chamar-se Curta, Esculpa e Guardado. É uma seleção de textos, de poetas brasileiros, e da música universal também, que vão dialogar com a música e com a voz, com a música do Ivo, a voz da Kátia. E, bom, esperemos que vocês se convidam, que se encantam, como nós nos encantamos, e nos divertimos quando fazemos estes cafés-cine literários. Quero agradecer imensamente à nossa amiga da TV, que teve, assim, esta ousadia, assim, de confiança em nos convidar, e também à Renata, ao ouvimento deste espaço maravilhoso. E, para o que eu sou de Iria, Cristiano, a Cátia e o livro, e espero que vocês, como uma noite de novo. Aplausos 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 Vamos lá. 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 As Vamos lá. 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 Vamos lá.